Sabe, eu começo minhas melodias Mas nota-se, pois nota-se Que eu tô sem ideia, mas quero compor Tô aceitando até clichê E nas minhas letras eu me perco Pois eu não sei nem escrever E cada traço que eu faço É um rabisco difícil de descrever Na nota-se, pois nota-se